Usar a máscara adequada e de forma correta aumenta a sua proteção, reduzindo assim o risco de contaminação pelo novo coronavírus e outros micro-organismos. Eu sou o professor Jorge Luiz, o doutor biossegurança, biólogo, mestre em patologia, doutor em biotecnologia e fui convidado pela Pradix a fazer parte desse incrível projeto de levar proteção e saúde para toda a população civil e os profissionais da área da saúde, com a mesma qualidade. E o que me chamou a atenção é que a marca Pradix não pensa apenas em levar proteção, segurança, usando máscaras de qualidade e levando isso para todo o Brasil, mas também tem uma responsabilidade social, tem um cuidado com o outro, levando informação e conhecimento. Juntos estamos fazendo ciência e produzindo muito conteúdo importante para que todos tenham acesso a informações de qualidade baseada em ciência. Por isso que eu me identifiquei tanto com a marca. Assim que eu recebi as máscaras, eu fiz questão de fazer toda uma análise muito bem criteriosa, onde foram avaliados alguns aspectos, como estrutura, resistência, ajuste, capacidade da máscara de reter umidade. E também foi feita uma análise microscópica, tanto na estrutura da máscara, como no filtro Meltblom, para garantir que ela tenha realmente uma elevada qualidade. No site da Pradix vocês encontram a página do blog e imprensa, que tem muita informação importante para todos nós. As máscaras estão sendo comercializadas no e-commerce, Máscara Delivery Original. E para conhecer, basta clicar no menu Nossa Loja para você adquiri-las. E para compras de grandes quantidades em atacado, é só mandar uma mensagem solicitando o seu orçamento aqui na página Contato. Siga as redes sociais da Pradix e da Máscara Delivery Original e do Dr. Biossegurança para se manter sempre bem informado. Se protejam!